A inglorância é generalizada. São poucos professores formados para ensinar a história da África e cultura africana. Baseiam-se em mitos. Há pesquisa doce de questões africanas, mas na vida corfobiana isso não representa nada. Línguas africanas, dialetos africanos. Bantu é um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Hoje são mais de 400 grupos étnicos que falam a língua Banta. Todos eles ao sul da linha do Equador. Essa língua possui características comuns. A palavra Banto, o plural, para designar pessoas, seres humanos. O singular é Mundo. Estás a empanhar. Grande parte dos chávios gregos da antiguidade estudou no Kemet. A civilização grega surge apenas há 1500 anos antes de Cristo. Ou mais, e foi produto e empréstimo cultural dos povos negros africanos do Kemet. Estás a garra. O Egipto foi o instrutor quase exclusivo da Grécia em todas as épocas. O Egipto foi o instrutor quase exclusivo da Grécia em todas as épocas. O peso da África não é só por si como um continente, mas também pelo seu papel na liderança no passado. A África já foi no passado o centro de toda a sabedoria. Antiga. Já foi, sim.